Como é que foi a ideia de reeditar esses livros com as fotos do Militão, do Beckerini, do Gensley e do BJ Duarte? Como é que foi esse trabalho? Em 2007, começamos um trabalho de recuperação e qualificação do acervo da Casa da Imagem. Paralelo a essa requalificação que envolveu a conservação preventiva dos negativos, nós restauramos a casa onde nós estamos hoje, a sede da Casa da Imagem. E também iniciamos uma terceira vertente nesse trabalho, que foi pesquisar os fotógrafos que compõem este acervo da Prefeitura, que é o acervo de iconografia da cidade de São Paulo. E eles fazem parte do acervo da Prefeitura desde sempre? Este acervo foi adquirido na década de 30 pelo Mário de Andrade e pelo prefeito Fábio Prado e está na Prefeitura desde então. Ele sofreu uma grande ampliação nos anos 30 e 40 com a ação do Benedito Junqueira Duarte, que acompanhou a execução do projeto viário do Prestes Maia e, posteriormente, de outros prefeitos também. Esse acervo, ele conta a história da cidade desde a década de 60, em 1862, quando foram feitas as primeiras fotografias da paisagem urbana de São Paulo. E quem fez? Foi o militão Augusto de Azevedo? Foi o militão. Estas fotografias estão na coleção do militão Augusto de Azevedo. São aproximadamente 115 negativos de vidro em grande formato, que contém as imagens de 1862 e também as imagens por volta de 1887, quando ele volta aos mesmos pontos fotografados na década de 60 e refaz estas fotografias, permitindo a comparação do desenvolvimento da cidade e das alterações que houve nas ruas, na arquitetura, enfim. E o livro do militão tem todos esses negativos? Não, é isso. Vocês fizeram uma seleção. Nós fizemos uma seleção, mas contém 115 imagens. É quase a integralidade dos negativos do militão. Um ou outro que estavam donificados não puderam ser reproduzidos. Fraia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do militão e dessas fotos, desse acervo de imagens, para resgatar a história da cidade. Acho que a primeira, como ele falou, são as primeiras imagens, os primeiros registros fotográficos da cidade de São Paulo. Quando São Paulo era meio nada, você estudou bastante esse período. Então, na verdade, o militão, de fato, esse pioneirismo, digamos assim, dessas fotografias dele, por causa desse pioneirismo, essas fotos acabaram sendo recuperadas por vários, não apenas por fotógrafos posteriores, justamente nas fotografias, por exemplo, do Guilherme Gensley, do Becherini, que fotografaram a cidade em outros momentos, a gente tem reedições verdadeiras desses ângulos que o militão tinha fotografado em 1962. Então, não apenas fotógrafos, mas cronistas, memorialistas da cidade, que justamente, digamos, sempre passaram a revisitar esse passo, a fazer, no fundo, essa operação que o militão fez para conhecer a cidade, que era, basicamente, sempre de comparar o que era e o que é, em algum momento, isso teve vida longa na história da cidade de São Paulo até os dias de hoje. Se você entra em uma livraria, você consegue, volta e meia, se encontram livros ali de fotografias da cidade de São Paulo, ou, às vezes, não são nem fotografias, às vezes, são histórias das ruas da cidade de São Paulo, e começa a comparar como era a rua em tal momento e como ela é hoje. Você acha, então, que o militão definiu uma linha, um jeito de fotografiar São Paulo? Sem querer, ele legou isso, ele legou isso, quer dizer, esse interesse que ele tinha, mas isso é importante situar historicamente, porque esse olhar dele, na verdade, não é que ele era fruto, ele era filho do seu tempo, e era um momento, justamente, marcado por grandes transformações socioeconômicas, demográficas, e, enfim, nesse mesmo contexto também, enfim, culturais, e a população que vivia nessa cidade vivia, digamos assim, com fortes origens caipiras, esse pessoal estava se questionando mesmo, mudou ou não mudou? O que é isso que a gente estava fazendo? O que é isso que a gente está ajudando a construir sem saber que a gente está ajudando a construir? Então, o militão, no fundo, ele é uma evidência de um, por assim dizer, de um certo espírito de época, né, desse momento, ele é um observador, um testemunho dessa época, mas o que a gente, de alguma forma, o que a mim, pessoalmente, me interessou muito nesse projeto, foi a possibilidade de inverter o ângulo, quer dizer, o militão sempre foi associado às mudanças pelas quais a cidade passou, quer dizer, um testemunho privilegiado de como São Paulo, como ele mesmo diz, São Paulo antigo e moderno, né? Mas o que eu queria enfatizar é o seguinte, se a gente tenta pensar, o militão, as fotos desse tempo em particular, que é a grande força, eu acho, desse acervo da Prefeitura, que ela contém muitas fotografias dos anos 60, quer dizer, não apenas as comparativas, 62 e 87, mas tem todo um conjunto de fotografias dos anos 60, que ele nem inseriu no álbum de 87, que são riquíssimas, para justamente pensar nisso que, de fato, até dá título ao meu texto nesse livro, que é o começo do fim da São Paulo caipira, quer dizer, mais do que a cidade que está mudando, o militão, quando ele fotografa em 60, ele está preocupado com a cidade que está aí, e essa cidade que está aí é uma cidade eminentemente caipira, uma cidade, como você disse, é um nada, ela não era um nada, ela era uma cidade, eu digo essa coisa, problematiza essa coisa do nada, porque esse é o discurso muito que foi feito depois sobre a própria história da cidade, quer dizer, no fundo, assim, ela era uma pequenininha, e que depois é que tudo se fez, e o que o militão mostra é que já tinha muita coisa, a cidade tinha uma vida, é claro, ela era uma cidade fortemente rural, etc., etc., mas, enfim, tinha toda uma dinâmica aí, muito ligada, evidentemente, à vida no campo, que, de alguma forma, e esse é o ponto, permanece, a gente percebe isso presente, mas em decadência, nas fotos de 87, quer dizer, sinalizando o fim dessa cidade, mas um fim que se enuncia mais na materialidade física das ruas e das casas, do que propriamente na maneira como os corpos humanos estão nas ruas da cidade. Quer dizer, na verdade, era um começo, se a gente for pensar em termos de metrópole, de grande metrópole, era um começo, ele registrou ali o surgimento da metrópole. Mas isso aqui é interessante, sem saber, sem saber o que não seria. Agora, por exemplo, quando você reedita também o livro do Becherini e do Gensley, você já mostra a continuidade, você já mostra o início da metrópole, já com, como a gente estava comentando antes, com gente na rua, as técnicas fotográficas melhoram, não é isso? Fica melhor de ver, é mais fácil de observar pessoas. Guilherme Gensley fotografou uma cidade para ser vista fora do Brasil, uma cidade para ser vista, para ser utilizada como um veículo publicitário. É a imagem que se queria vender de São Paulo no exterior. Esta foi a cidade fotografada por Gensley. Que época que ele fez essas fotos aqui? Entre 1894 e 1910. São as fotografias que estão no acervo e foram reproduzidas neste livro. E, completando este ciclo, o Aurélio Becherini fotografa a cidade a partir da virada do século, 1900, e registra todo o tombamento, toda a demolição da cidade colonial e o surgimento da nova cidade, dos novos costumes, novos hábitos. As pessoas já se mostram diferente nas fotografias. Você tinha falado que quem organizou esse acervo foi o BJ Duarte, é isso? O BJ Duarte fez a catalogação das fotografias do militão. Já as primeiras fotografias do militão já havia se perdido muito o conhecimento comum das ruas, dos nomes das ruas. Ele resgata, compõe uma comissão para avaliação de idosos e de historiadores e pesquisadores para auxiliá-lo nesta primeira catalogação do militão. Para saber que rua é essa, que ninguém jamais, a rua não existia. Já era um tempo muito distante, na década de 30 e 40. 30 e 40, quer dizer, já não se lembrava mais que ruas eram aquelas que em 1860 havia sido fotografadas. Então, o trabalho, mas ele também era fotógrafo, né? Ele também era fotógrafo, estudou fotografia na França, foi irmão do Paulo Duarte, que compôs a equipe do Fábio Prado, na prefeitura. E ele teve uma atuação muito importante como fotógrafo, participou do Fotocine Clube Bandeirantes, teve todo um movimento neste momento em que ele fotografa nos anos 40. E, muito agradeço, a gente juntar esse acervo todo aqui, a história de São Paulo está bem registrada aí, né? De fato, assim, são olhares diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. Isso que é o interessante, porque, no fundo, todo mundo, de alguma forma, está lidando. Explica um pouquinho essas diferenças para a gente. Então, de fato, o Henrique já levantou aqui esse aspecto, a gente tem que considerar várias nuances aí, várias mediações, quer dizer, a questão técnica da própria fotografia, mas também o contexto social em que estavam inseridos esses fotógrafos. No caso do Militão, a gente sabe que nos anos 60, enfim, há controvérsia sobre o que o teria feito começar a fotografar, porque ele era ator de uma companhia, ele era do Rio de Janeiro, veio para São Paulo com uma companhia de teatro, atua aqui como ator e aí ele começa, enfim, a fotografar, mas ele também está ligado a um ateliê de fotografar, uma filial em São Paulo de um ateliê fotográfico do Rio de Janeiro. Então, e aí ele vai e se estabelece como fotógrafo nessa cidade. E ele tem, realmente, no Museu Paulista, em que há grande parte da coleção do Militão, existem ali 12 mil retratos de pessoas de São Paulo. Agora, se a gente pensar... Ele ganhou dinheiro fotografando pessoas. Ele virou um retratista, sobretudo. Agora, se a gente considerar que a cidade de São Paulo tinha mais ou menos 30 mil habitantes, é como se ele tivesse fotografado a metade da população. Então, é uma coisa muito impressionante. Mas, enfim, aí nos anos 70, anos 80, que é justamente o álbum comparativo da cidade de São Paulo, em 1862 e 1867, já é um momento em que ele está querendo, ele está com 55 anos, enfim, 50 anos, 50 anos, e ele diz que quer, como o Verdi, despedindo-se da ópera, escrever o seu hotelo, ele querer se despedir da fotografia fazendo o seu álbum comparativo. Então, assim, é um contexto diferente. Ele realmente começa depois a liquidar o seu ateliê, etc. Vender as coisas. É, na verdade, eu estudando o diário dele, no fundo, as cartas que ele deu, a gente percebe que ele era um cara muito insatisfeito com esse negócio de fotografia. Ele achava um saco. Muito interessante. Ele vivia insatisfeito com esse ofício que ele tinha, que, de alguma forma, não tinha engolfado, e no qual ele trabalhou a vida inteira. E que o fez se idealizar, exatamente. Então, assim, é diferente. No caso do Gantz, por exemplo, é um suíço brasileiro, enfim, que vem para São Paulo, depois de começar a fotografiar lá em Salvador. E aí, esse contato, não apenas com essa cidade para ser fotografada, para ser vista fora, era uma cidade, digamos, ele se engajou na La Light, que era a companhia canadense de bondes, de iluminação elétrica, mas ele também, justamente, se especializou em fazer cartões postais. E isso, numa época em que a cidade era tomada pela grande, chamada grande migração, então, enfim, a quantidade de gente... Gente que ele não manda a ordem, mandando para fora. Tanto é que eu estudei muito os cartões postais do Gantz. E é fascinante, porque a gente, os colecionadores particulares, pessoas grandiosíssimas e generosíssimas que colocaram-se à sua disposição, eles conseguiram comprar essas imagens muito fora do Brasil. Porque esses cartões estão lá fora, eles não estão aqui. Então, essa ideia da cidade vista para ser vista lá fora é séria. E o Aurélio Becquirini, por sua vez, é um outro, enfim, é um outro universo, a sua maneira. Um outro olhar, né? Um outro olhar. Já é alguém que era daqui de São Paulo mesmo, mas tinha essa ascendência italiana. Aliás, não, ele é de... Ele nasceu na Itália. Ele nasceu na Itália e vem para cá muito cedo. E justamente aqui ele vai trabalhar como fotógrafo mesmo, mas ele vai se inserir logo no então nascente. Ele é um dos nossos primeiros, por assim dizer, fotojornalistas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também entra nessa vertente de fotografar as transformações nas ruas. Então, ele tem uma coleção, um ensaio belíssimo de fotografias sobre a demolição da Catedral da Sé, da antiga Catedral colonial. Da antiga Catedral colonial. Então, é fascinante. Tem uma dupla de fotos ali, quase um jogo dos sete erros, em que a gente realmente fica ali... Buscando as coisas. Buscando, justamente. Então, enfim, e aí o BJ, por sua vez, já é uma cidade dos anos 30, né? Tem aqui, nesse livro, eu acho que uma das coisas valiosíssimas é todo um trabalho já da prefeitura que ele mapeia, que é, por exemplo, o Mário de Andrade com as creches. Quer dizer, todo um conjunto de políticas, não apenas a transformação física da cidade, mas um conjunto de políticas sociais. Então, isso, claro, está ligado. Enfim, é tudo imaginado dos anos 30, uma coisa da saúde, as crianças todas loirinhas, saudáveis, etc. Mas, enfim, são, de fato, contextos diferentes. Olha, foi um trabalho, Bárbara, de vocês. Queria cumprimentar vocês e perguntar para a gente o seguinte, isso aqui vai continuar sendo publicado ou porque parece que já está difícil encontrar? O que vocês têm aqui? Qual é a ideia que vocês têm? Ainda temos mais dois nomes importantes para serem pesquisados e publicados. O Aristodemo Becherini, que é filho do Aurélio Becherini e fotografa a cidade entre os anos 30 e 50. E existe mais um fotógrafo no acervo, que é Ivo Justino. Como chama? Ivo Justino. Ele fotografa entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, quando a cidade deixa de ter uma dimensão ainda restrita aos rios para assumir a configuração de uma metrópole e ele fotografa toda essa cidade. Não dá mais para fotografar a cidade no nível da rua. Ele sobe em aviões para... É o primeiro a fazer esse reconhecimento aéreo. Então, o projeto... Queremos que o projeto continue, pelo menos com ainda esses dois títulos. e dessa maneira completamos o ciclo dos fotógrafos históricos deste acervo. Tá bom. Muito bem. Muito obrigado pela conversa e parabéns pelo trabalho de vocês. Um prazer. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto